Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mais uma vez para a gente falar sobre faculdade de dança. Eu vi que vocês gostam bastante desse tema aqui no meu canal, é um dos vídeos mais visualizados, então como eu vejo que vocês sempre mandam muitas dúvidas, muitas perguntas, eu vou tentar responder com esses vídeos para ajudar vocês e para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, é bem fácil e bem rápido, se inscreve aqui embaixo e se você gostou desse vídeo dá um joinha também. Eu recebi uma pergunta que eu fiquei pensando e achei bem interessante fazer um vídeo com esse tema. A pergunta foi a seguinte, o que fazer depois da faculdade de dança? Muita gente tem dúvida, se você faz faculdade de dança, se você vai ficar dançando o tempo todo, o que você vai fazer depois que você terminar, você só pode dar aula, mas tem gente que dá aula sem fazer faculdade, como funciona tudo isso? Bom, eu faço licenciatura em dança na Universidade Federal de Minas Gerais. A licenciatura, ela te capacita para você se tornar um professor dentro da escola pública, dentro da educação básica, só que aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco de dificuldade, com relação a esse mercado de trabalho. Mas não é impossível, eu conheço pessoas que trabalham com dança dentro das escolas, assim como tem o professor de artes, tem o professor de educação física, o professor de música e tem o professor de dança. São pouquíssimas escolas que hoje ainda contratam. A gente acredita que no futuro isso possa melhorar. Não temos tantas, tantas esperanças atualmente por conta da nossa política, que não apoia tanto essa questão artística, não só artística, mas algumas áreas, algumas áreas de conhecimento que acrescentam muito na nossa vida. Então o que a gente pode fazer depois que a gente se formar? A primeira coisa é que se você gosta de dar aula, então você pode se formar, você tem essa possibilidade de correr atrás para trabalhar dentro da escola da educação básica. Se isso for difícil, se não for exatamente o que você quer, você pode trabalhar dando aula em uma academia. E aí tem aquela questão, para dar aula em academia você não precisa ter uma faculdade, a não ser que seja uma academia de musculação. A academia de musculação, geralmente ela contrata quem tem bacharel em dança, porque ela pode ter alguns problemas com relação à fiscalização da própria academia. Eu já tive o currículo negado por conta disso, porque eu estudo licenciatura e não bacharel. Outra possibilidade é você dar aula dentro da própria universidade. Se você gosta muito de dar aula, se você se interessou por esse meio acadêmico, você pode continuar a sua carreira dentro da universidade. E aí dentro da universidade tem uma outra possibilidade, que se chama área de pesquisa. Se você não quer dar aula, você pode se tornar um pesquisador. Você tem que gostar de pesquisar, você tem que gostar de estudar bastante, porque o pesquisador vai mergulhar nos assuntos, e pesquisar, e se aprofundar em assuntos específicos. Eu conheço algumas pessoas que fazem faculdade de dança como um conteúdo extra, como uma área de conhecimento extra para a própria vida. Ou seja, essas pessoas não pretendem seguir como professor de dança, mas querem usar a faculdade de dança para outras áreas, no meu curso mesmo, tiveram algumas pessoas que desistiram, algumas pessoas que mudaram de ideia, que escolheram outras coisas. Tiveram pessoas que vieram de outros cursos e trocaram para poder fazer dança e estão até hoje com a gente. Algumas pessoas trancaram a faculdade para poder participar e se tornar um bailarino de companhias. A licenciatura não vai te formar para ser um bailarino, ela não vai te preparar para entrar numa companhia. Ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas acham que a gente que faz licenciatura em dança, a gente fica dançando, a gente vai ser um bailarino, e na verdade essa não é a preparação. Nosso curso ele prepara a gente para ensinar, para criar. E eu acredito que assim, essas possibilidades que eu dei, não é nem metade do que eu acho que a dança pode servir para as nossas vidas. Eu, particularmente, tenho gostado muito da área de pesquisa, pretendo seguir um pouquinho mais com relação a isso. Esse semestre, por exemplo, estou tentando me envolver em alguns outros cursos para poder me aprimorar em algumas matérias e começar a minha pesquisa um pouco mais para frente. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a mente de vocês. Como eu falei, tem muitas outras possibilidades. Você pode fazer o que você quiser com uma faculdade de dança e não só com uma faculdade de dança, com qualquer faculdade. O que eu sempre falo para as pessoas é que se você tem um sonho, se você acredita que aquilo vai ser bom para a sua vida, então vá e faça. Não fique deixando para depois, não fique empurrando Ah, depois quando eu me formar em tal coisa e tal. Enfim, se isso for o que está no seu coração, se isso for o que vai ser melhor para você, então ok. Mas se você tem o desejo de fazer faculdade de dança, Então não se importe com essas questões exteriores. Pensa naquilo que você acha que é melhor para você. E vai a fundo. Eu sempre acreditei que se você faz bem em uma coisa, se você se dedica, se você acredita, você consegue. Muita gente tem faculdade de dança e está fazendo milhares de coisas doidas, diferentes por aí. Então assim, se você quer, faça. E a partir daí, a partir dos seus estudos, do seu conhecimento, você vai escolher aquilo que você quer fazer. Eu espero ter ajudado vocês mais um pouquinho com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha aqui e se inscrever, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui, vocês podem inscrever aqui no meu canal. E logo, logo eu volto trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.